Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, voltamos aqui direto da Hortitec 2024, dessa vez para falar sobre as tendências do mercado de hortifrutis, de HFs. Para isso, estamos aqui com a Valesca Oliveira, Country Manager da IFPA no Brasil. Valesca, a busca por qualidade, por produtos diferenciados, tem sido cada vez maior nesse setor? Sem dúvida, cada vez maior, os corredores dessa feira mostram o quanto o mercado está antenado e está antenado porque o consumidor vem demandando. Nós temos dados de que 86% dos brasileiros buscam pelo menos ou tem pelo menos uma atitude saudável. E sem dúvida, quando você fala de alimentação, de bem-estar, de saudabilidade, o nosso alimento, o nosso HF, o FFLV é o prato principal. Essa busca por atitudes saudáveis, acho que nunca teve tão em voga, tão na moda como está hoje em dia. Exato, e eu acho, não tenho certeza, é mais do que moda. Veio para ficar longevidade e o alimento, usar o alimento como prevenção. Eu acho que essa é a ideia, o alimento saboroso, o alimento com rastreabilidade, com origem, com segurança. Então é isso que o consumidor final cada vez mais vem buscando, vem procurando entender a história desse produto. E é muito bom ver aqui na Ortitec uma série de produtores, uma série de empresas trabalhando duro. Quando a gente fala da porteira para dentro, ou seja, tem muito cuidado, tem muito contato com o produto, muito cuidado com o consumidor final. E aqui as empresas estão mostrando isso muito bem. A gente tem visto isso mesmo, né, Valesca? As empresas cada vez mais tentando levar produtos para o produtor para atender essas necessidades do consumidor. É isso, nós estamos aqui no estande conjunto com todas as associações e temos recebido muitas empresas, muitos produtores falando de inovações, falando de dores, é claro, porque nós sabemos que há muitas dores, mas sobretudo soluções. Eu acho que a gente entra numa era onde as empresas todas estão olhando para a saudabilidade, para trazer produtos cada vez mais saudáveis. Quando a gente fala de bioinsumos, dos biofertilizantes, então tem uma infinidade de opções, de marcas, e para que esse produtor possa testar, possa conversar e possa adquirir aquilo que é aderente ao produto dele, à estratégia dele, né? E aproveitando aqui o espaço compartilhado, Valesca, a gente até já conversou com o pessoal da Brafrutas, destacando a abertura de novos mercados internacionais, também é uma outra tendência desse setor, esse olhar para as exportações que estão crescendo. Muito! Então, veja só, né? Quando se fala hoje na possibilidade de abertura para a Ásia, para a China, de alguns produtos, esse olhar para o Oriente Médio, para a Índia, a máxima continua, né? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. A gente sabe o quanto a Europa é destino das exportações brasileiras, mas existem outros mercados. Estados Unidos, inclusive, é um mercado potencial para várias culturas do Brasil, esperamos que para outras, para mais culturas. Então, eu vejo que existe uma demanda, uma necessidade de produtos, né? De uma procura para os produtos. E o Brasil é um provedor disso, né? O Brasil tem grande potencial para atender tanto o mercado doméstico quanto o mercado internacional. E aí, Valesca, trazendo um pouquinho agora a participação, o trabalho da IFPA, como é que nesse cenário que a gente comentou, tem sido as discussões, as conversas dentro da associação, com os associados? Olha só, a IFPA, enquanto associação de frutas, flores, legumes e verduras, a gente junta tudo. Essa é a ideia, né? Juntar desde o produtor até o varejista, todos os elos da cadeia. E as discussões têm sido, como é que nós vamos aumentar o consumo? Como é que nós vamos trazer cada vez mais conveniência, sabor para esse consumidor final? E como é que a gente melhora esse diálogo e essa relação dos diversos elos da cadeia, dos diversos atores da cadeia, inclusive produtor e varejista. Então, esse tem sido o nosso trabalho, seja nos cafés das manhãs, nos eventos, nas feiras, inclusive com dados, né? A IFPA trabalha com uma série de pesquisas, colocando, por exemplo, os snacks como uma opção de aumento de consumo. Vamos falar de snacks que incluam o FLV? Vamos falar de mais opções e formas de consumo? Então, esse tem sido o nosso grande desafio e a gente não faz nada sozinho, é junto. Então, meu convite para toda a cadeia é que vamos nos juntar, seja pequeno, médio ou grande, vamos conversar mais, porque a gente vê a carência de informação ou de filtro, né? A gente brinca que informação você tem muito, mas como é que a gente junta tudo isso, esse monte de tendência e ajuda o mercado a prosperar. Nessa linha está chegando o grande evento da IFPA aqui no Brasil e em São Paulo, agosto. Conta para a gente um pouquinho como é que estão essas primeiras expectativas, o planejamento, as preparações. Olha só, nós estamos muito animados, enlouquecidos e com uma expectativa altíssima de poder receber todo o público, todo mundo que trabalhe com o FLV, FFLV, frutas, flores, legumes e verduras, desde o produtor até o varejista do Brasil todo e também internacional. Vamos fazer, nesse momento, um grande encontro, mais um grande encontro, aqui estão aqui no Architec, mas vamos fazer mais um grande encontro em agosto de todo o setor. A expectativa é de conteúdo qualificado, de gente importante, de bons negócios, de boas conversas. A gente fala do networking genuíno, aquele networking que realmente vai fazer diferença no seu negócio, na sua estratégia. Então, é um evento para todo mundo, inclusivo, e estamos felizes por fazer isso e poder entregar isso para o Brasil e para a América Latina. Parece que é para a gente encerrar, deixo o convite para o pessoal participar do evento, até o caminho para eles encontrarem mais informações e o caminho para as inscrições. Olha só, pedindo licença aqui aos organizadores, então, divulgando o nosso evento de agosto, Brasil Conferência Expo, dias 7 e 8 de agosto, em São Paulo, no Expo Center Norte, o nosso site, vou dar o Instagram, que é mais fácil de encontrar, arroba e FPA Brasil, porque no Instagram você vai ter uma série de outras informações, inclusive da feira, só se inscrever e vem conosco, vem participar, vem fazer essa imersão no universo de frutas, flores, legumes e verduras. Essa é a Valesca Oliveira, Country Manager da FPA Brasil, conversando com a gente um pouquinho sobre o atual cenário para o mercado de hortifrutis, as tendências desse mercado e a busca por novas tecnologias, por entender cada vez mais as necessidades do consumidor. Continue ligado que daqui a pouquinho a gente está de volta.